Hoje nós estamos aqui no GTA V para atualizar ele, o Venom mais fraco de todos, até o Venom monstro de 4 cabeças Nós estamos aqui com o Venom de Lego, o mais fraco de todos, e esse aqui não tem superpoderes galera Então nós vamos precisar de muita experiência para evoluir ele para o próximo nível Vamos ver se esse Venom aqui, ele liberta os superpoderes aqui, quando ele fica sem paraquedas Bora lá, vamos soltar paraquedas em 3, 2, e lascou ele, não tem poder Nossa, eu achei que a gente tinha quebrado aqui o Venom de Lego, mas aparentemente ele está bom E se você quer nos ajudar a ter mais experiência, já sabe, clica no botão de gostei, se inscreve no canal e clica no sininho Deixa eu ver, esse ou esse, esse aqui eu achei muito mais legal Bom, e agora nós vamos utilizar esse carro para ganhar experiência aqui com o Venom de Lego Olha só isso, estamos em queda livre, numa das maiores rampas do GTA V Eu acho que é a maior rampa, e nós vamos tentar atravessar o mapa do GTA com esse carro Para ganhar muita experiência com o Venom Vai carrinho, você consegue voar Quanto mais longe o carro ir, mais experiência o Venom vai ganhar Vai, 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 tem nitro Uou, o carro tem nitro galera Olha, nossa, ele tem dois nitros diferentes, ó, tem esse nitro aqui e tem esse outro, ó Uou, até o barulho desses nitros é diferente Olha a altura Será que esse carro aqui é blindado ou o carro vai explodir quando a gente cair galera Eu realmente não sei Vamos tentar levar esse carro até a água, para quando cair, cair na água Eita, o Venom perdeu o controle do carro, vamos ver isso em primeira pessoa Nossa, eu já estou ficando tonto Uou, isso aqui está muito doido galera Eita, gira em direção Olha só, aliou o carro, aliou o carro bonitamente Parece que a gente está caindo Ai, 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 a gente está caindo Lascou Vamos ver se o carro vai explodir ou não Nossa, o carro caiu em cima de uma árvore Olha onde que o carro foi parar O carro caiu literalmente em cima da árvore Mas pelo menos não explodiu Ih, a gente ficou preso Escapamos da árvore E agora para aumentar ainda mais a experiência do Venom Nós vamos fazer uma corrida de carros Olha só A corrida pelo jeito já começou E esses competidores estão aqui na frente E olha só, o Venom de Lego Ele está Eita, o cara de moto acabou caindo O Venom de Lego, ele está como um carro de Lego Isso é o melhor de tudo Vamos que vamos acelerado Já estamos em segundo lugar E nós precisamos vencer essa corrida Para conseguir experiência suficiente Para atualizar esse Venom para o nível 2 E vamos que vamos Até a gente chegar no nível monstro de 4 cabeças Ih, olha só esse carrinho aqui de Lego Ele está mandando muito bem Vira aqui à direita Foi Muito bem Uou Olha só, a gente deu uma perdida aqui Mas já voltamos Está muito bom Está mandando bem Eita, olha os bandidos malvados aqui Toma essa seus bandidos O carro ficou atolado Atolaram o carro Solta o carro seus bandidos malvados Nossa galera Está dando mais experiência Porque a gente ainda está fazendo uma fuga de bandidos Os carros estão ultrapassando a gente Nossa Lascou de vez Furaram o pneu aqui do carro Eu não sei como que a gente vai fazer para ganhar Mas nós vamos ter que dar um jeito Bora lá Venom Será que o Venom de Lego consegue consertar o carro de Lego Vou pegar um atalho Conseguimos Achamos um atalho Agora é só a gente acelerar para caramba Para conseguir vencer essa corrida E conseguir muita experiência Vamos que vamos E galera Nós vamos vencer a corrida Com o pneu da frente Furado E Conseguimos em primeiro lugar Galera Nós já conseguimos a experiência suficiente Para atualizar esse Venom Para o nível 2 E vai ser muito da hora Só que essa atualização Ela é um pouco diferente Porque nós só vamos conseguir atualizar ele Na Lua Então nós pegamos esse jato Para voar Diretamente para a Lua E se você quer que eu chegue muito rápido na Lua É muito fácil Você que não clicou no botão de gostei É só clicar agora mesmo Se inscrever aqui no canal E clicar no sininho E nós vamos chegar rapidamente Até a Lua Quer ver? E pronto Acabamos de chegar até a Lua Agora é só entrar nesse local aqui Vamos que vamos Rapidamente Olha só É para ter algo aqui Que vai fazer o Venom ser atualizado Eu acho que é só ficar aqui em cima É só ficar aqui em cima né amigo Ele acabou de confirmar galera Então vamos ficar aqui em cima agora mesmo E a atualização vai acontecer em 3 2 1 E tcharam Vejam só isso daqui A gente acabou de virar o Venom monstro nível 2 E nós ficamos magrelos e estranhos Eu não estou entendendo muito bem Vamos voltar para a Terra Para conseguir mais experiência com esse Venom Bora pegar esse avião aqui Que eu não sei se esse Venom tem poderes não E já estamos chegando aqui no mundo do GTA V Eita quase batemos Vamos pousar aqui É pousamos quase perfeitamente Agora bora descer E ver se esse Venom Olha só que estranho Que esse Venom monstro ficou aqui Olha isso galera Está muito sinistro Muito estranho mesmo Mas espera aí Eu acho que tem poderes hein O que é isso? Que loucura é essa? Está jogando raios aqui na moto Eu não estou entendendo mais nada A gente tem teia Grudamos uma pessoa aqui na outra Uma moto na outra Que loucura é essa? Olha só Estamos grudando tudo junto Uou A gente está com os poderes Eu não sei Esses poderes não parecem ser o do Venom não hein Olha isso A gente está com os poderes do Homem-Aranha mesmo galera Não são os super poderes do Venom Eu não sei o que aconteceu Mas essa simbiose aqui Esse monstro que virou o Venom Não virou o Venom na verdade Esse aqui é sem o nível 2 Tem o nível 3 E tem o nível 4 Que é o nível monstro de 4 cabeças Que loucura é essa? Para aumentar a experiência desse Venom aqui Nós vamos enfrentar alguns bandidos É só esperar aí Os poderes do Peter Parker Avisar onde estão os bandidos Ou a polícia ligar para a gente né? E pronto Acabamos de receber o primeiro chamado Está a 200 metros Nós vamos chegar ali rapidinho Eu não sei como funcionam muito bem esses poderes aqui Vamos lá Vamos subir aqui o prédio Vai Homem-Aranha Sobe o prédio E agora vocês vão ver Toma essa O coice da mula Nossa O soco do elefante Soco do elefante foi demais Vamos que vamos galera Vamos nocautear todos esses bandidos aqui Para ajudar a polícia Nossa a gente deu um golpe no cara aqui Muito tenebroso Vamos jogar esses drones Que os drones vão ajudar a gente A nocautear todos os bandidos E se você quer ajudar esse Venom aqui Conseguir mais experiência É muito fácil Você só precisa clicar no botão de gostei Se inscrever aqui no canal E clicar no sininho Parece que um dos bandidos fugiu Ele está querendo se entregar aqui para a polícia Pronto galera A polícia mesmo Prendeu aquele bandido E deu tudo certo Nós já conseguimos a experiência suficiente Para atualizar esse Venom aqui Diretamente para o nível 3 Vamos ver como vai ficar Em 3 2 1 E tcharam Vejam só isso daqui Nós acabamos de virar O Venom zumbi Que doidera é essa Mas a gente não tem mais os superpoderes Do Homem-Aranha Mas espera aí Nós estamos muito mais fortes De quem será que são esses superpoderes aqui? Caramba galera Eu não estou entendendo muito bem isso aqui não Uou Eu acho que esses aqui são os superpoderes do Venom de verdade Ele é muito mais forte fisicamente do que o Homem-Aranha E ele ainda é um zumbi Então quer dizer que ele vai ter que se alimentar de pessoas E pronto Acabei de chegar Toma essa Uou Que loucura é essa Toma essa você aí E você também Que doideira é essa galera Vem aqui Vem aqui Agora você vai ver amigão Nossa O Venom está devorando o bandido É isso mesmo O Venom precisa devorar bandidos Para conseguir se manter forte aqui Ainda mais ele zumbi agora Muito tenebroso Uou Esse Venom aqui é realmente Muito tenebroso Isso que ele é recém O nível 3 O nível 4 vai ser mais tenebroso ainda Então continua acompanhando aí Que loucura é essa Esse Venom aqui é assustador E nós já conseguimos a experiência suficiente Para trazer o Venom de 4 cabeças Só que só vai acontecer se você aí Clicar no botão de gostei Se inscrever no canal E clicar no sininho agora mesmo Faça isso E vamos atualizar ele em 3 2 1 E tcharam Vejam só isso daqui Esse aqui é o poderoso Venom De 4 cabeças Eita Não é tão poderoso assim Espera aí Eu acho que a gente não ativou os poderes dele Olha só O Venom já tem 4 cabeças E ele foi atropelado por um carro comum Uou Agora sim Nós habilitamos os super poderes dele Já tem 5 estrelas de procurado atrás da gente E vamos lá Vamos ativar aqui o poder Uou Olha isso galera E esse Venom aqui Realmente é o Venom monstro De 4 cabeças Clica no botão de gostei E clica num desses vídeos Que está aparecendo aqui na tela